Olá Alberto, vamos corrigir o seu exercício E4. Abrindo o seu arquivo, então ele já pede se você quer reestabelecer os links, né? Eu vou clicar em sim, senão a gente perde aqueles links dinâmicos da atividade RAMOC. Então temos aqui o passo 6, passo 7. Vamos ver os seus passos. Mas antes, eu vou te dar o seu primeiro número, anote aí o número da Mega Sena, número 06. Vamos então verificar o seu modo. Aqui temos o passo 6, começa aqui no passo 6, né? Quando a gente vê as durações, ó, seu projeto tá com uma duração estimada, tá com ponto de interrogação, hein? Vamos ver o que que é que tá assim, ó. Hardware contratado, ó, contratado, participa o passado. Então isso aqui deve ser um marco. Deixa eu confirmar, deixa eu dar um duplo clique nele. Advanced, aqui ó, é um marco. Então o marco, ele tem duração 0. Toda atividade que você bota duração 0, automaticamente também vira um marco, né? Mas como a gente já fez isso, de colocar os marcos, precisamos confirmar colocando a duração 0. Então tudo que for marco, você coloca isso. A gente pode pegar o filtro, ó. Pegar o filtro de marcos. Só aparecem os marcos. Então a gente vê o que é que ainda não tá sendo marcado como 0, né? Uma maneira mais rápida de fazer isso, ó, é incluindo a coluna Estimated. E aqui, ó, tudo que for sim, a gente clica, coloca pra não. Já que já só temos marcos aqui, com o filtro de marco, a gente pode fazer isso. Vou só voltar, porque eu vou fazer isso aqui com tudo, menos com o nome do projeto. Ok? A gente realmente confirma que automaticamente o projeto vira não. Agora a gente confirmou isso. Então eu vou retirar essa coluna pra não estragar o modo que você fez. E agora temos a duração prevista pro seu projeto, confirmada aqui, ó. 293 dias e alguns quebrados. Dias úteis, né? Aqui ele conta como dias úteis. Bom, então você definiu a duração. Vamos ver se você colocou critérios, premissas. Ó, botou bastante informação aqui, ó. Vou retirar o filtro de marcos. E vamos ver aqui, ó. Se tem alguma informação de critérios pra colocar duração. Não colocou. Então é importante colocar. Qual foi o estimativo de duração que você utilizou? Foi a paramétrica? Foi a análise das reservas? Foi a opinião especializada? Enfim, você poderia colocar aqui, ó. Ficaria mais claro. Assim, caso alguém esbarre, enfim, altere sem querer a duração. Você tem como resgatar isso aqui. Dessa forma no Campo Notes. Então, Roberto. O segundo número para a Mega Sena é o número 08. Tem um critério muito interessante, que é chamado 1 ou 10%. Olha só, se o seu projeto tem 293 dias úteis, então menos de 1% seria menos de 3 dias úteis. Seria muito pequeno. E mais do que 10%, 30 dias úteis, seria muita coisa. Então, o ideal é que você não tenha atividades menores do que 1% nem maiores do que 10%. Menor do que 1% é uma microatividade, é uma tarefa, né? Então fica muito detalhado demais pra um projeto tão grande. E atividade com mais de 10%, ela tem um impacto muito grande no seu projeto e merece uma atenção especial. Nesse caso aqui, ó. Licitar 30 dias. A gente pode tentar fazer o seguinte. Será que não dá pra quebrar essa atividade e outras duas e reduzir o prazo de cada uma dessas duas, juntando de 30 dias úteis? Essa é uma pergunta que a gente pode fazer. Mas como o 30 está muito perto de 29,38, que seria 10%, então a gente pode deixar assim. Mas nesse caso aqui, ó. Instalar HWOS. É muita coisa. E 65 dias, então, ó. É muita coisa. Imagina o impacto que você só consiga perceber no final dessa atividade. Ah, não tem como saber se vai atrasar ou não, mas no finalzinho, com 63 dias, a gente viu isso, só fizemos 10%. Olha o impacto que vai ter sobre o seu projeto. Mais de 25%, né? É um impacto muito grande. Aliás, menos de 25%, mas é um impacto muito grande mesmo assim. É 20%, cerca disso. Então é muita coisa. Então, será que não dá pra dividir, desenvolver módulos DP, criar como se fosse um pacote de trabalho e incluir mais 3 ou 4 atividades dentro desse pacote de trabalho pra tentar quebrar essa atividade aqui, ó. E com isso não ter esse problema, caso exista isso, né? Então, são coisas a se pensar. Então você pode analisar isso no seu planejado todo. É claro que os marcos, então duração zero. E atividade ramoc, você também pode desconsiderar, já que atividade ramoc, ela pode te atratar pelo projeto inteiro, né? Então é muita coisa. Só que você fez ramoc com todo mundo aqui, ó. Ficou estranho. Você fez ramoc com controle, com supervisão e com planejamento. Bom, o controle, ele é junto com a supervisão. Então, um supercrista, algo chamado de supervisão e controle, parece que são duas coisas, mas poderia ser aglutinado numa coisa só. E o planejamento não me parece muito eficaz dele ser feito no projeto inteiro, já que, às vezes, pode haver o replanejamento, né? Durante o projeto, mas planejamento, pra efeito, aqui do projeto, a gente faz no início, até uma certa parte, mas não até o final do projeto, né? Senão fica muito, fica, não fica nesse critério de planejamento, né? Até pelas curvas, segundo o PMBOK, o planejamento, teoricamente, não iria, até o finalzinho, enfim. Vamos ver aqui, ó. Você fez nessa tela, né? Ó, clicando aqui, eu vejo a primeira atividade. Duplo clique aqui, vai parar na última atividade de ser controlada. Então, tá controlando do início ao encerramento. E pelo link, você faz esse controle. É, então, são, esse link que você fez nas três atividades, nas três pacotes aqui, né? Então, eu vou sugerir que você deixe isso só pro controle ou pra supervisão, e retire do planejamento, e faça o planejamento de modo separado. Só uma sugestão isso. Pra ficar mais claro, deixa eu arrumar aqui só, só também, né? Porque três, pra fazer, praticamente, a mesma duração, né? É meio complicado também. Bom, então, eu sugiro que você delete essas aqui, com o botão DEL, você pode deletar, clicando aqui, ele vai perguntar, e você clica em sim. Lembrando que tem que ser o início e o término, né? Isso é apenas uma só, pra fazer o máximo duas, mas não que dure o projeto inteiro. Mas isso serviu pra gente verificar que você fez a RAMOC da forma correta, você fez, colocou a atividade fixa de ontem, e colocou início com início, término com tempo, então ficou perfeito a sua RAMOC. Vou só aqui voltar para o passo cadê o passo 5? Cadê o passo 6? Cadê o passo 5? Vou aqui em More Views, passo 5 é rede de atividade, tá certo. Então, a gente tava no modo 6. Vamos pro modo 6, passo 6. Vamos ver aqui, se você colocou também, atividade tipo Fit to Work, a gente já viu isso na aula passada, e o Deadline aqui, temos os Deadlines, colocou aqui ó, 30 do 6 para o encerramento, então qualquer coisinha que ultrapasse 15 do 6, a gente já consegue perceber pelos Deadlines, aqui termina em 15 do 5, então 30 do 6 está bem distante, você tem esse Deadline. Deadline, mas por que ó, duplo clique, vamos ver por que ó, o encerramento com todas as entregas homologadas, prazo limite, Deadline aqui ó, perfeito, muito bom mesmo, então você vai ganhar mais um número para você postar na Mega Sena, que é o 20, lembrando que não precisa postar, é apenas uma brincadeira, mas esse número você tem que colocar lá no site, como entrega do exercício. Atividade recorrente, será que você fez? Eu não estou vendo aqui, eu não estou vendo aqui as atividades recorrentes, hein, não estou vendo aqui ó, vamos dar uma olhada aqui ó, task, aqui ó, vou supor que eu vou colocar aqui ó, você coloca o nome para atividade recorrente, no seu projeto, caso não tenha você, você coloca, caso não tenha uma reunião, coloca alguma coisa só para a gente ilustrar, né, vou colocar duas horas, ó, toda semana, uma vez por semana, vou colocar aqui ó, nas, terças-feiras, terças-feiras, ó, final aqui, você coloca a data, você pode ver a data do final do seu projeto, dá para ver agora, vou deixar assim então, e a gente insere a atividade recorrente, coloquei aqui ó, vamos ver quando é que o seu projeto termina, no dia 18 do 5, peraí, se não, era 15 do 5, né, aqui o encerramento 15 do 5, eu tenho atividade recorrente até, 15 do 5, está certo então, atividade recorrente é a última aqui ó, 15 do 5, o seu projeto termina dia 5, 15 do 5, teoricamente né, porque aqui está indo até o 18 do 5, que estranho isso, deve ter alguma outra atividade aí, que está pegando o fim do seu projeto, daqui a pouco a gente olha isso, direto no gráfico gigante, como fica muita reunião, se você quiser ó, você pode diminuir ó, finaliza após, 30 ocorrências, ficou bem menorzinho, e, você não precisa ficar pro projeto inteiro, fazendo a reunião, então, até o dia, 25 do 10 de 2011, você coloca a atividade recorrente ó, pegou aqui, já alterou tudo aqui né, 16 do 5, mas, quando você for fazer a atividade recorrente, você presta atenção, você vai ver alguma alteração, em outras atividades aqui ó, bom, a gente também, sequencia a atividade recorrente, então ó, eu vou aqui ó, com o shift, selecionada a primeira e a última, e vou ligar, elas, para sequenciar, para não deixar a rede incompleta, pego a primeira, com o control, o início do projeto com a primeira, sequencio, e pego, ó, não pode mudar aqui ó, se mudar, tem alguma coisa errada, e pego a última, com o control, ao final do projeto, ao término do projeto, vamos ver aqui, não pode mudar, pronto, agora nós sequenciamos, as atividades recorrentes, e fechamos a rede, a gente pode conferir isso, de uma forma melhor, no seu modo, que você fez, no exercício passado, acho que é a, é apenas atividades, aqui tem predecessores né, te ver aqui ó, não, isso aqui não foi o que você fez não né, deixa eu ver, não esqueça aqui sim, tá certo, só que eu acho que eu tinha que definir, esses campos aqui né, com, com, com o título dos campos né, que não estão aqui, estão com o título em inglês, então dá uma revisão no exercício, para colocar, os títulos em português, é só lá editar a tabela, em modo tables, e a gente vai ver aqui ó, ah, porque ela não está com a tabela, no modo 4, vamos ver, aqui ó, aqui ó, tá certo aqui ó, aqui, aqui, o predecessório não está escrito, vou aplicar aqui, pronto, aqui, o assessório não está escrito também, então, só, só colocar esses nomes aí, para ficar completo né, então a gente pode ver aqui, predecessores, sucessores, toda a rede fechada, mas, as ramoques não precisam disso, então eu vou, excluir, link de ramoques, ligação de ramoques, a ramoques não precisa de, predecessor e sucessor, são as exceções, as ramoques, vamos ver aqui ó, os seus, o seu modo 6, pegar assim, um more, viu, vamos ver, cadê, o modo 5, 6, o 7, ó, o 7 não está no menu, vou editar aqui, já está no menu, mas não está aparecendo, vamos ver o modo 7, pronto, o modo 7 agora está aparecendo, vamos ver então aqui ó, o que você fez, alterações, vamos ver, a ramoque, colocou de uma outra cor, botão direito, bar style, eu vejo tudo o que você fez, atividade crítica, deadline, colocou aqui ó, ok, e a ramoque, você alterou aqui na mão né, a fita vermelha aqui ó, essa aqui ainda não ficou, já alterou a cor, mas não alterou a cor do controle, por quê? porque ela ficou crítica né, é isso aí, ela foi até o final do projeto, ficou crítica, a gente altera aqui na mão ó, para ficar igual as ramoques, agora ficou ó, a ramoque agora ficou diferente, a gente consegue ver que é a ramoque né, e acabou destruindo um pouco, o caminho crítico do seu projeto né, a gente não consegue mais ver o caminho crítico, já que a ramoque, está ocupando, o lugar do caminho crítico, esse é o grande problema, de fazer uma ramoque, que dura o projeto inteiro, porque você não consegue ver o seu caminho crítico, então a sugestão que eu faço, é para você não fazer a ramoque, durante o projeto todo, pode fazer duas ramoques, faz uma por uma parte, outra para outra, que aí você, não atrapalha o seu caminho crítico, mas se ela for até o finalzinho, do projeto mesmo, não importa, ela vai estar sendo considerada crítica, então esse é um problema, que você tem, ao colocar a ramoque, até o final do projeto, vamos ver os seus calendários, antes dos meus calendários, ah não, antes dos meus calendários, temos que ver aqui, as outras formatações, então vamos lá, tem as gridlines, você colocou aqui o, status date, e o current date, status date colocou, mas não aparece, só que a gente define isso, e o current date, também, muito bom, aqui ó, aparecendo já aqui, as duas, então você já definiu, a status date, nem precisava ter definido isso, aqui só na parte de controle, você já colocou aí, se eu for aqui em project information, vejo que você já colocou, para fazer um teste, nem precisava colocar isso agora não, ó, change work time, tive os calendários que você criou, compensado, RJ, 6 dias, e USD, então você, tem que aplicar um desse calendário, para o seu projeto, você ainda não, não deixou o padrão mesmo, né, mas, a gente tem que colocar, algum desses calendários, então eu vou botar aqui ó, nacional compensado, para o seu projeto, mas você define aí, pronto, coloquei, pode ser que altere a data dele, de início e término, porque, agora temos feriados, já alterou, então o deadline, ele já fica mais apertado, né, aí mesmo assim, não devemos ter problemas, ó, aqui, não tem sinal aqui, de desigantar, um problema de deadline, aí você vai em alguma das atividades, e coloca, para ilustrar, os outros calendários, para a gente poder aplicar os calendários, né, todos que a gente criou, então, isso aqui eu vou dizer que é o RJ, aí você verifica aí, esse eu vou dizer que é o calendário, 6 dias, e vai causando várias alterações, né, e testar, vou dizer que é o, para terminar, o especial, o SD, o ilustrar, também temos alteração, possivelmente, na data de término, né, e isso vai andando, para um lado, para o outro, até, a gente definir o cronograma, de forma definitiva, né, vamos ver aqui, folga livre, folga total, a gente vê aí, nas atividades, que não são críticas, a gente vê a folga livre, a folga total, sem impactar no projeto, né, temos aqui, para dar atividade em si, essa, por exemplo, vamos ver qual é, ah, essa aqui é um marco, né, alguma que não seja marco, essa aqui, instalar a HWS, ela impacta diretamente, na outra, posterior, mas, no projeto todo, ela tem uma folga total, de 24 dias úteis, então, está aqui tudo definido, a gente precisava de um relatório, não, mas que você também, não entregou o relatório, antes de encerrar, Roberto, vamos ver a sua linha de base, set baseline, vamos ver se salvou, então, a linha de base, salvou aqui, no dia 13 do 6, muito bem, vamos ver também, vamos ver também, o gráfico gigante, em biostiles, vamos ver o texto aqui, se não colocou nada, pode colocar aqui, o responsável, à direita, vamos ver aqui, já fica ele aqui, já fica ele aqui, o responsável, à direita, então, isso Roberto, seu último número, então, é 46, um abraço, e aí,